Dívida do clube, como diminuir sem pensar apenas em venda de jogadores? Eu acho que venda de jogadores é o menor do que a gente tem, menos pensar. Eu acho que o Marco Leonardo, por exemplo, a gente tem que chegar a sentar e tentar fazer um plano de carreira com ele. Se ele não quiser abrir mão, quiser ir embora, aí é outra história. Mas tem que sentar e falar, olha, a gente tem um plano pra você, você vai vestir a camisa da seleção jogando pelo Santos, etc. E quando você for embora, você vai embora pronto, consolidado, bem vendido, ganhando muito bem aqui e lá. Ponto. Agora, quando você quer capitalizar o clube, você faz esse caminho que a gente está conversando. Eu lancei a campanha, Bandeleco, junto com o Ivan, justamente falando como a gente quer buscar o dinheiro no mercado. Por exemplo, o cartão de sócio. A gente já tem um acordo com o banco, que é o mesmo banco que faz Palmeiras, então não tem nenhum mistério. O Palmeiras está batendo em 400 mil usuários de cartão. Então, toda transação de cartão, o Palmeiras ganha um spreadzinho. Você tem, no plano de sócio, você tem que ter variáveis. O Internacional tem 10, 12 planos, o Palmeiras tem 10, 12 planos. O Cruzeiro, que é o Cruzeiro, que está voltando depois de toda essa bagunça, não sei se você sabe, Bandeleco, ele tem uma categoria de sócio que o cara paga 3 mil por mês. E tem cara que tem mais ou menos 2 mil associados. É o VIP. O Santos também tem. Agora, o Santos também tem o de 10 reais, que é a nossa grande massa, classe DEI. Nós somos um dia popular. Mas você tem que aproveitar, você tem que usar todos os nichos. Então, você tem que ter plano de 10 reais, tem que ter plano de mil para quem pode pagar. E, em cima disso, você rentabiliza. O Inter, o Grêmio, o Flamengo, o Cruzeiro mesmo, consegue livrar algumas folhas de pagamento mensal em cima do plano de sócio. Consegue buscar dinheiro antecipado no mercado porque tem a garantia do plano de sócio. Então, o Santos tem que ter esse mercado. O plano de sócio do Santos hoje não é sustentável e não é atrativo. São três categorias, está certo? O valor mediano para baixo, não tem vantagem. Não tem vantagem. Por exemplo, os clubes usavam, há pouco tempo atrás, um clube de vantagem maravilhoso que iam fazer compra do mercado, ganhavam desconto na cerveja, ganhavam desconto no material de limpeza. O título, ou seja, o valor que você paga na necessidade do clube, sai de graça porque você tinha desconto nos lugares. Por que o Santos não abriu mão de continuar buscando esse trabalho? Você tem que buscar isso, principalmente fora de Santos e São Paulo. Porque Santos e São Paulo ABC está fácil de ficar no jogo. Quem mora longe, que vai pouco, qual é o atrativo para ser sócio? Ele quer ajudar o clube. Ótimo. Ele vai ajudar e vai ter desconto. Ele vai ajudar o clube e ainda vai ganhar por isso. Então, são coisas simples de fazer. Você consegue ir buscando dinheiro. O Marketplace, por exemplo, tanto o banco que a gente já descolou, porque o Palmeiras também está usando isso, então está fácil. Esse projeto foi levado para o Santos, o Santos não quis, ele foi levado para o Palmeiras. Para você entender. Você consegue colocar, o Santos tem mais de mil produtos licenciados, mais de mil e não são usados. O Santos, porque ninguém acha, porque o produto está para lá, para cá, ninguém sabe. Quando nós vamos fazer o Marketplace, para quem está em casa, não sabe o que nós estamos falando, é mais ou menos como o Magazine Luiza faz. É ele que tu coloca lá, os produtos, e não necessariamente, são do Magazine Luiza. O Magazine Luiza vende e a empresa X entrega. Ou seja, esse Marketplace do Santos, a empresa que mete com o relógio, vai vender o relógio, vai entregar o relógio para você, você vai comprar, a empresa de camisa, a empresa etc. Você vai trabalhar tudo isso e o clube vai ganhar. Então, você precisa buscar dinheiro no mercado. Dinheiro não pode ser só jogador. Tem várias alternativas. Bates, fala um pouco de base do Santos. O que está funcionando hoje, o que não funciona, qual é o seu plano para a base do Santos? A base do Santos deu uma caída muito grande, a gente sabe. As peças estão tendo que subir antes da hora, não estão subindo prontas por desespero, que precisa. Então, a primeira coisa é fazer uma base linear, Wanderlei. O que é uma base linear? Você tem um produto, você tem um treinador profissional que ele tem uma dinâmica de trabalho. Vou dar um exemplo básico aí. não é o caso, até não é o momento mesmo. O Galhardo. É o Galhardo. Como é que o Galhardo gosta de jogar? Laterais avançados, circulação, propondo o jogo. Ok. Então, todo mundo sabe. O técnico do sub-20 vai trabalhar o sub-20 da mesma forma. O do sub-17 da mesma forma. 15, 13, 11. Por quê? O menino entrou no clube, ele já sabe a função dele, ele sabe o trabalho que vai ser desempenhado. Primeiro que o Santos sempre foi um clube de propor jogo. O Santos foi um time de retranca. Já ganhou o título com a retranca, mas não é a nossa cara. Não é o que a torcida almeja. Então, ou seja, você vai ter um trabalho linear. Depois, outra coisa, departamento de scout acompanhando, acompanhando as escolinhas do Santos para buscar garotos para trazer, para as peneiras. Mas uma coisa importante, departamento de transição. O treinador e uma equipe, psicólogo, com apoio de nutricionista, etc. Para quê? Para você entender o processo de maturação do atleta. Como eu disse ali no exemplo do Ângelo. Não era a hora de subir o Ângelo. Se tem um departamento de transição, o Ângelo fica mais uns meses, treina a finalização, faz um trabalho específico. Alguns atletas fazem um trabalho para ganhar massa, outros fazem um trabalho específico. Até porque muitos estão sem a família, tem que fazer um trabalho mais específico com o psicólogo, para se sentir mais acolhido, etc. Então, tem muita coisa que tem que ser feita. Isso tudo foi deixar de lado. O trabalho fica sempre pelas metades. Departamento médico do Santos, não preciso falar aqui, todo mundo sabe como é que está. Como é? Então, se você faz isso na base, você tem uma base linear, você chega no profissional com muito mais chance de dar certo do que em qualquer outra situação, do que chegar na sorte. Futebol feminino? o futebol feminino é o meu apoio. Nós fomos formadores, hoje a gente não está formando mais, tinha parceria para formar. Essas parcerias, você tem que voltar, você tem que aproveitar para poder trabalhar. O Santos foi um dos primeiros campeões do futebol feminino, quando ainda os clubes grandes não estavam de olho, o Santos já estava ganhando. Então, a gente já tem isso. Nós conversamos com a prefeitura de Cubatão, eles têm uma área lá que já faz tempo que eles estão interessados em que o Santos tem uma área lá do futebol feminino. Então, vale muito a pena, a gente quer levar essa discussão para o associado, o associado vai decidir, porque eu acho muito válido elas terem um espaço delas, campos para elas, certo, específico, não precisar dividir com os meninos, para elas poderem trabalhar, para a gente poder ter uma formação da mesma forma, desde lá de baixo, sub-15, etc., e ter um profissional forte, formador, como o Santos. Olha, se você vê o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todos eles estão recheados de atletas do Santos. Todos eles estão recheados de ex-atletas do Santos, está certo? Por quê? Porque o Santos estava formando, hoje o Santos parou. Então, é importantíssimo a gente voltar a formação, e nada mais natural que ter um CT para elas.